Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente, eu desejar para todos um feliz dia dos pais. E a gente vai mostrar para vocês hoje esse modelinho de rodinha aqui, né? Feito com uma serra tripla. Uma serra tripla aí que eu inventei, né? Com três lâminas para ser cortada na tico-tico de bancada. Tá bom, pessoal? Isso aí é uma invenção aí para quem não tem uma serra de bancada, não tem uma serra fita ou não tem uma tupia. Porque esse modelinho de rodinha aqui pode ser feito em várias outras ferramentas, tá? Os cortes, principalmente os cortes, tá? Então, a gente fez essa adaptação aí que agiliza também o trabalho. Tá bom, pessoal? Convido você aí para estar se inscrevendo no canal, curtindo aí os nossos vídeos, né? E compartilhando aí com os amigos também, tá? E deixe também o seu comentário. E ative também, ó, o principal aí. E ative o sininho, né? Ativando o sininho, você vai estar vendo os vídeos que eu estou fazendo. Tá bom, pessoal? E agora o YouTube também colocou no meu canal o Valeu Demais. Se você gostou do meu vídeo e acha que valeu, tem umas colaborações ali, você vai estar vendo os valores ali. É só clicar aí abaixo no Valeu Demais. E se quiser dar uma colaboração para o canal, a gente agradece de coração. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, esse projeto aí vocês já viram, né? É um carrinho que eu mesmo fiz, né? Criei do começo ao fim e não tem o projeto dele. Fiz, fui fazendo e montando. Mas esse projeto aqui é um projeto que está no site aí, Mestre dos Carrinhos. Para quem não conhece, convido a conhecer e entrar para a família Mestre dos Carrinhos aí. Onde a gente está junto aí, né? Participa aí dos compartilhamentos de ideias nos grupos aí que o pessoal compartilha. A gente também compartilha, né? E eu compartilho com vocês aí várias ideias aí nos meus vídeos, né? Esse projeto aqui eu amei fazer. Ele é um projeto muito lindo. Olha aí, ó. Como é que ficou linda essa lambretinha, né? Muita gente usou madeiras nobres nela aí. E ficou top de linha mesmo. Ficou muito linda essa lambreta, hein? E facilzinho de fazer. Não é difícil, não. Quem está no curso aí sabe o que eu estou falando. E depois que pega aí a manha de fazer... Eu tive um erro que foi fazer o farol aqui. Mas no próximo a gente corrige, né? Que a gente não fez. É a primeira vez que eu estou fazendo. Então a gente acaba errando algumas coisinhas. Mas no geral ela ficou muito boa. Tá, pessoal? Que nem eu disse aqui, a gente compartilha as ideias. Que essa ideia aqui da tampinha... É uma tampinha da latinha de spray aqui, ó. Uma tampinha que o amigo do grupo compartilhou com nós lá. E eu estou copiando a ideia dele. Eu gostei muito dessa ideia aí. Uma ideia genial. Que foi usar a tampinha aí para fazer o aro da rodinha, né? Dos carrinhos ou do que for fazer, tá? E aqui é a carretinha ou reboque, né? É o reboquezinho para estar carregando a lambretinha, claro, né? Não pode faltar um reboquezinho. E pode ser colocado em vários carrinhos. Vários modelos de carrinho, né? E aqui a gente carrega a lambretinha, ó. Olha aí, pessoal. Né? Fica bem legal, ó. Tá? Daí tem aqui a sinaleirinha atrás que a gente colocou também, né? Ficou show de bola. Quem gostou aí, deixa sua curtida, seus comentários aí. E vem para a família Mestres Carrinho. Bom, pessoal. As lâminas são três lâminas aqui. Que eu fixei uma na outra aqui, né? Uma lá na lâmina principal que vai engatada na serra tico-tico. Tá? E para agilizar mais o corte aí, o meu trabalho é ficar mais rápido também. Para a gente facilitar aí o trabalho. Para quem não tem uma serra de bancada. Tipo essa serra aqui, ó. Mostrava a vocês. Essa serra de bancada aqui, ó. Serra circular, né? Que nem essa mini serra que eu fiz também. Que eu poderia fazer uma adaptação aqui, ó. E fazer os cortes aqui também. Tanto nessa como nessa. Mas como eu prefiro cortar ali na tico-tico também. Dá um trabalho bom. Fica bem legal. Vou mostrar para vocês aí. Tá? Primeiro passo aí. A gente vai usar uma serra fita aqui, ó. Quebrada. Quem não tem uma serra fita. Pode estar comprando um pedaço, né? Ou fazendo com essas lâminas aqui também dá. Tá? Vou mostrar para vocês aí como é que eu fiz. Bom, pessoal. Vocês vão utilizar a medida da lâmina, né? Principal da máquina, né? A lâmina que vem. Que é o tamanho da regulagem ali da máquina. Aí vocês cortem um pedacinho da serra. Tá? Aqui é bem fácil. É só torcer ela um pouquinho que ela já quebra a serra. Olha aí. Bom, agora a gente tem a lâmina principal que vai no meio. Do tamanho dessa aqui. Daí depois vocês vão colocar tudo com os dentes num sentido só, tá? Uma de um lado. E a outra do outro. E agora a gente vai fazer os furinhos para botar os pininhos. Aqui, aqui, aqui e aqui. Ó, pessoal. Agora eu coloquei uma fita crepe aqui para unir as três lâminas. E a gente vai fazer os furinhos ali na furadeira. Isso aí, pessoal. Vamos furar agora. Aí eu estou usando uma broca aqui de dois milímetros. Tá? Dois milímetros, que é o tamanho aí do preguinho. Que é o tamanho do preguinho que eu vou estar usando aqui para estar colocando o pininho. Colocar um óleo diesel aqui, ó. Para não queimar a ponta da broca. Barbadinha está furando, né? Não é complicado, não. Só cuidar para não forçar muito a broca. Para não quebrar a ponta dela, né? Furar bem no meio, tá? Não force muito. Vai no tempo da broca, no tempo da máquina, hein? Olha aí, pessoal. Viu? Só botar o pininho agora. Vou furar o outro lado ali. E a gente finaliza ela. Colocar o preguinho aí. Lembrando, pessoal. Estou usando o preguinho de dois milímetros aí. Olha aí, ó. Ele tem que entrar bem justinho ali, tá? Agora a gente corta o excesso dos dois lados aqui. Olha aí, ó. Dá uma remanchadinha dos dois lados. Não sai mais. Agora a gente coloca o pino aqui para fixar as três lâminas. Lembrando, pessoal, que esse tipo de serrinha aí é para quem não tem uma serra de bancada, quem preferir fazer mais rápido, que nem isso aqui eu faço sem gabarito, sem nada. É bem prático. É bem prático. Mas quem preferir fazer com gabarito bem bonitinho também dá. Só que eu acho que é um pouco mais demorado. Mas assim também fica legal. Bom, pessoal, eu coloquei os pinos aqui para fixar ela dos dois lados, aqui e aqui, e nas duas pontas, tá? Vamos fazer os testezinhos agora finais aí para ver como é que ficou. A minha serra, ela tem esse problema que é esse encaixe aqui, né? Isso aqui é de menos. Colocando sempre que os dentes voltarem para baixo, tá? Show de bola. Agora a gente dá um aperto nela aqui. Bom, pessoal, esse corte aqui é para quem vai fazer a rodinha da patroa, a rodinha do trator, tá? Daí a gente vai dar uma inclinadinha na mesa aqui, 15 graus, tá? Vai ficar um cortezinho bem legal aí. Bom, primeiramente a gente vai fazer aí um... Eu fiz um gabarito aqui, imprimi no computador, até não imprimiu bem. Mas daí a gente faz os riscos aqui que fiz com 12 riscos. Mas tem várias opções aí. Tipo esse aqui que eu tenho, tem 20 riscos, né? E aí a gente cria a quantia que quiser, tá? Tá, pessoal? Aqui eu já estou fazendo os risquinhos aqui, ó. A gente vai riscar, ó. Toda a volta dela, né? Ó. Segue os risquinhos. Que daí não tem erro aqui no gabarito. Olha aí, ó. Aí depois tira a rodinha e a gente vai riscar pro lado de cima. Ó. Daí só segue. Só segue o risquinho aqui, ó. Tá? Lembrando aí, amigos, as minhas serras praticamente eu fiz, né? Essas aqui é a que vem na máquina, quebra muito fácil, né? Daí essas outras aqui, ó. Essa aqui é feita com serra a fita. Eu mesmo que fiz. Eu já fiz, aproveitei e fiz várias. Até hoje não quebrou nenhuma. Ela é tão... A não ser que forçar bastante, né? Ó. Essa aqui também foi eu que fiz, ó. Então tenho várias aqui. Essa aqui é uma que eu comprei mais larguinha, com os dentes bem miudinhos pra corte mais preciso. Tá? Vamos ver, mostrar uma outra aqui pra vocês. Esta lâmina aqui é muito boa, ó. Essa lâmina aqui, ó. Ela não quebra. Ó. Ela é bem flexível, ó. Só se forçar aqui assim, ó. Mas aqui ela não quebra, ó. Então é ótima pra tá colocando nessa máquina, ó. Só que daí tem que fazer as adaptações. Por quê? Porque ela é uma lâmina que vem nesse tipo de serra, ó. É uma lâmina que vem nesse tipo de serra. Vocês devem estar em... Pesquisar aí no Mercado Lira. Vocês vão estar encontrando esse tipo de serra. Eu paguei baratinho aqui perto de casa. Acho que eu paguei uns 20 reais o arco. E veio mais umas 5, 6 serras dessas aqui. Tá, pessoal? Uma pequena dica aí pra vocês aí. Tá, agora a gente vai cortar aqui. Eu já dei o ângulo aqui na mesa. E agora a gente vai fazer os pequenos cortes aqui. Aqui eu vou fazer tudo no olho mesmo, tá? Bom, pessoal, uma pequena dica. Eu vivia perdendo essa furadeira aqui. Agora não perco mais, ó. Coloquei um ímã ali. Nessa outra furadeira aqui também, ó. Né? O ímã pode ser colocado em qualquer lugar. Aí a gente não perde mais, ó. Olha aí, ó. Maravilha, né? Uma pequena dica aí. Quem quiser fazer, né? O ímã pode ser colocado em qualquer lugar. Vocês viram? Ela corta bem essa máquina. O único problema é essa chapa aqui. É uma lata, ó. Então, ela dá um barulho às vezes, xarope. Tá? Olha aí. Como é que ficou? Daí, se quiser aprofundar mais, aprofunda, né? Agora a gente vai dar um segundo corte do lado. Sempre de um lado, no sentido, né? Ou aqui, ou aqui. Pra deixar mais larguinha ela aqui. Ela tem praticamente a mesma espessura aí de uma serra. Uma serra circular, né? Agora a gente vai dar um primeiro corte do lado. Ela tem quase lá! Então eu vou dar um jeito de trocar a uma serra. Então eu vou pôr tudo. Na primeira vez бор thêm. Agora Snapdragon 792, eu vou dar um tempo como a serra. Olha aí, pessoal. Feito os cortes aí, ó. Tá? É um jeito aí, porque tá... Agiliza um pouco mais o corte, né? Do que cortar com uma lâmina só. Agora a gente vai inverter a mesa pro outro lado. Tá? Vamos cortar em 15 graus pro outro lado. Só vou regular ela aqui. Lembrando, pessoal, que essa serra aqui, se não segurar firme a peça, puxa a peça pra cima. Tá? Porque ela não tem a proteção aqui. Tá? Segurar bem firme a pecinha. E fazer os cortes aí. É um meio mais prático pra tá fazendo mais rápido, né? Tchau. 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 Olha aí, pessoal. E agora a gente vai unir as duas peças, né? As duas partes aí, ó. Tá? Unir as duas partes, ó. E fazer os acabamentos finais aí. Antes de colar, o bom é a gente passar uma lixa dos dentinhos, tá? Pra tirar alguma ferpinha. Como essa madeira é uma madeira de palete. E ela dá algumas ferpas. Mas se fizer com madeira mais nobre aí, fica bem legal. Bom, pessoal, eu uso um parafusinho assim, ó. Tá? Eu fixo ali no mandril ali. E mais uma arruela, ó. Pra ela ficar encostada aqui na máquina, pra dar mais firmeza. Lembrando, pessoal, que não tem rosca na madeira. É só um parafuso mesmo. Pra ela ficar encostada aqui na máquina, pra dar mais firmeza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Lembrando pessoal, vocês modelem a roda do jeito que vocês gostarem melhor, tá? Tá ruim pra filmar aqui, mas vamos tentar ver o que eu consigo fazer. Tchau. 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 Olha aí pessoal, como é que tá ficando a rodinha. Aí vai dar criatividade de cada um aí, modelar por dentro ali, fazer o aro, tá? Olha aí pessoal, como é que ficou a rodinha. Bonitinha pra tá colocando na patroa, fazer uma rodinha também de rodinha do jipe. Aqui nós vamos fazer agora um detalhe aqui, ó. Que é o queimado. Pra tá colocando. Pra gente tá podendo pintar depois, se quiser pintar. Que é uma opção sem pintura, tá? Mas quem quiser pintar, a gente vai fazer uma queimadinha aqui, ó. Aprofundar um pouquinho aqui e vamos queimar. Vou queimar mesmo o cachalho de fenda, ó. Show de bola. Agora a gente pode tá pintando aqui, que daí não vai atingir o aro ali. Olha aí pessoal. Aí vai dar criatividade de cada um aí, que nem eu disse. Esse é um método aí mais rapidinho pra tá fazendo, né? Nesse jeito aí. Mas tem outras maneiras também, né? Isso aí vai de cada um. Como preferir fazer. Fica bem legalzinho aí. Claro que é o que eu fiz meio rápido aí pra tá mostrando pra vocês. Mas basicamente é a função aí dessa rodinha assim, né? E aqui a gente pode tá fazendo os furinhos pra fazer, colocar os parafusos, imitação de parafuso, tá? Fica bem legal. Bom pessoal, só pra vocês terem uma ideia, eu usei aqui a madrinha de eucalipto aqui, né? De palete. Aqui deu quase um e meio, um e meio passou, um pouquinho de um e meio, tá? E o total dela aqui ficou com três, três e dois aqui. Tá? Mas aí vocês vão, fazem da espessura que vocês desejarem, né? Só isso aqui é só uma demonstração aí. Eu vou usar aqui, ó, tingidor aqui, ó, tabaco. Da marca Salizil. Isso aqui é muito bom. Melhor que anelina. Só que eu vou usar o tabaco que eu não tinha preto aqui, mas já vai igual. Aqui, ó, vocês tem que ter o cuidado, por isso que eu queimei ali, ó. Tá? Pra ele não passar pro aro. Todo cuidado é pouco. Fazer com calma aí, fica bem legalzinha essa rodinha. E dar um destaque também no carrinho. Dá pra dar umas duas de mão de... De tingidor. Agora a gente vai com o pincel maior aqui pra render mais também, né? Cuidado que isso aqui é onde pega a mancha mesmo. Isso aqui é mais uma ideia, pessoal. Se vocês gostarem da ideia, hein? Agora a gente tem aí, ó, no canal aí, ó... O valeu, valeu demais aí. Quem quiser dar uma força pra gente aí, né? Qualquer... Qualquer contribuição é bem-vinda. Tá? O YouTube liberou, valeu demais pro meu canal. E a gente tá aí, né? Fazendo vídeo e postando pra vocês verem aí. Trabalho que a gente faz, tá? É uma pequena ideia. Que ajuda bastante pessoas aí que não tem uma serra de bancada. Né? Então, é uma pequena ideia aí. E ajuda bastante. Tá? Vai ficar uma rodinha bem bonitinha. Depois a gente dá um polimento nela. Fica show de bola. Isso aqui é uma rodinha feita de eucalipto. Imagina se vocês fizerem com madeira nobre, né? Fica mais lindo ainda. Olha aí, pessoal. Daí tem a opção aí, se quiser fazer uma imitação de parafuso, né? Eu uso aqui essas... Barrinhas de alumínio. Tá? E daí é a opção de cada um querer fazer, né? Pode tá fazendo com palitinho de dente também. Aí depois a gente leva pro torno, dá uma lixadinha nesse alumínio. E fica bem legal. Fica bem legal. Olha aí. Vamos tornear ela ali agora, passar lixa pra deixar retinho os aramezinhos. Olha aí, pessoal. Esse é o modelinho aí da rodinha. Pode tá usando na patrol, no jipe, no tratorzinho. Pode tá fazendo outro modelinho parecido com esse pra colocar no jipe. Ah, fica bem interessante esses modelinhos de roda aí. Tá? E agora a gente vai dar uma pulidinha nela. Não vou usar a lixa pra não tá tirando a pintura dela. Cuidado pra não pegar no aro aqui, tá? Olha aí, pessoal. Já dá mais um brilhozinho, né? Eu não lixei bem antes. O certo seria lixar bem, tá? Lixar bem lixadinho. Mas já dá pra vocês terem uma ideia aí, ó. De como ficou a rodinha. Agora a gente vai... Quando passar a seladora, tem que passar separado daqui, ó. Tem que passar primeiro aqui. Pegar um outro pincel e passar aqui. Porque a tinta pode migrar pro aro, tá? O tingidor pode migrar pro aro aqui. Então tem que ter esse cuidado aí. Olha aí, pessoal. Agora eu vou passar um pouquinho de selador, né? Pra depois ela selar ali, pra poder, quando for pintar... Passar o verniz, daí já fica mais... Já fica pronta a rodinha, né? Pode ver, ó. Chega a sair o tingidor na seladora, né? Bom, pessoal. A seladora tava meio grossinha. Daí eu diluí um pouco aqui no pote, né? Porque senão o tingidor vai migrar pra lá. Eu uso um thinner aqui, ó. Ó, 9.800. Esse thinner aqui não tem pra bater. É o melhor de todos os thinner, hein? Pra diluição, né? Limpeza de pincel também. Ele é muito bom. Por isso que tem que selar antes de qualquer coisa e tá montando as pecinhas no carrinho quando for passar o tingidor. Porque ela pode migrar. Pode ver que o tingidor saiu no pincel, ó. O que que acontece? Se eu passar ali, ó. Eu vou estragar essa parte ali. Então eu tenho que ter todo o cuidado agora de passar. Até vou passar direto aqui, ó. Tem que ter todo esse cuidado aí, ó. Tá? Porque senão estraga a peça. Tá bom, pessoal? Uma pequena dica aí, né? Pra quem tá fazendo aí os carrinhos aí. É um grande problema se não isolar. Tem que ser pintado separado. Depois que colocou a seladora aqui, daí sim. Daí vocês podem pintar com tinta spray. Verniz spray, né? Porque daí ela já vai estar selada. Mas não pode estar passando também o pincel. Eu uso... Uso verniz spray aí, ó. Dá pra ver aí, né? Verniz. Dá aí de longe. Dá a pintura ali, né? E daí... Tá pronta a peça. Mas se passar o pincel, vai estragar a peça. Uma pequena dica. Às vezes as pessoas não sabem, né? Eu até tenho que fazer um vídeo aí mostrando uma hora dessa aí como usar anelina e coisa e tal. Olha ali, ó. Agora a gente vai com todo cuidado aqui, ó. Depois que selou, já fica bem mais fácil. Aí já não tem tanto perigo, né? Primeira de mão que é mais complicado. Tá? A primeira de mão já é mais complicadinha, mas depois vai embora. Olha aí como é que fica a rodinha. Essa rodinha pode ser usada na patrol, né? Que nem eu disse. No tratorzinho. Quem tá fazendo aí. Uma pequena dica aí pra... Pros amigos aí. A gente compartilha as ideias. Eu tive essa ideia já faz muito tempo atrás. Foi logo que eu entrei no curso Mestre dos Carrinhos. Eu tive essa ideia de fazer essa lâmina. Como eu não tinha outras ferramentas, me ajudou muito aí na fabricação das rodinhas. Beleza, pessoal? Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje aí que a gente fez. É esse modelinho de rodinha aí que pode estar usando na patrol, no tratorzinho, né? Que nem eu disse, né? É um modelinho de rodinha aí que ficou muito legalzinho aí. Bem fácil de fazer. Não é difícil aí, tá? É um modelinho aí bem simples aí e vai dar um destaque aí nos carrinhos. A rodinha é uma coisa que chama atenção nos carrinhos. Tipo essa da lambretinha aí que a gente fez, né? Vocês viram aí a lambretinha, né? Que a gente usou essa tampinha aqui. Então dá um destaque a mais no carrinho. Isso aí agrega valor aí. E vocês podem estar vendendo a mais aí dos seus carrinhos. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.